Olá, tô jogando aqui Daylight e simplesmente bugou, eu entrei numa parte que não tem entrada e saída e olha que louco, olha a quantidade de voláteis ali cara, mas acho que vou ter que morrer porque, ó não tem saída nunca tinha visto esse bug então, eu vou ter que ver